Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, esse vídeo aí é para divulgar o site oficial, tá bom? Você que está aí procurando o blog do Pedro, então esse vídeo é para fazer a divulgação do blog oficial, tá? Você já pode dar um like de gostei aí no nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, você se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos, atualizações aí do canal, né, de novos vídeos, como também novidades aí do blog do Pedro, tá? Eu peço que você então clica no link que está abaixo desse vídeo, tá? Clicando no link que está abaixo desse vídeo, você vai ser redirecionado para o blog oficial, tá bom? Então, vou deixar também um balãozinho no meio desse vídeo, tá? E vai estar escrito aí no meio desse vídeo. Clique aqui para ir ao blog. Pode clicar aí que você estará, então, sendo redirecionado ao nosso blog oficial, tá? Então, nos vemos lá no blog. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!